E vindo para a primeira notícia, então, o Enem passa a visão preconceituosa, diz o Centro Científico Agro Sustentável, que foi o que todo mundo está falando essa semana ali sobre as questões do Enem, e trazem o agro como grande vilão da humanidade, né? Diminuindo muito a visão, vamos dizer assim, do pessoal que está na cidade que não conhece o agro, né? Então, botando ela como um vilão mesmo, que é o responsável por todos os males, vamos dizer assim, sendo que a gente sabe que não é a realidade e que deveria estar muito diferente essa questão da história sendo trazida dentro de uma prova que vai ser colocada em todo o Brasil para um pessoal que está começando a desenvolver, podemos dizer assim, seu intelecto vai tomar a decisão de qual faculdade fazer e como vai desenvolver, e isso institucionalizado, né? De um setor que, contra um setor, a gente pode dizer assim, que é um dos principais responsáveis pela economia do Brasil, que mais vai empregar as pessoas e que já sai totalmente distorcido aí em uma prova nacional feita pelo governo, né? Um dos pontos, né? Como o pessoal vinha comentando durante essa semana, a prova do Enem é praticamente uma prova de resistência, né? Porque conhecimento técnico realmente sendo aplicado é poucos, né? Então a gente tem questões que são muito mais meramente interpretativas e poucas coisas relacionadas a questões técnicas realmente que seria necessário um estudo maior. Então tem que prestar atenção no que está sendo escrito ali para poder interpretar o texto. E o texto que é citado nessa questão 89, eu até fui atrás do texto inteiro, cara, e é um texto horrível, digamos assim, porque entra dentro daquela história do viés ideológico. Tudo bem que era uma questão interpretativa, por um lado, né? Mas o ponto principal é por que todas essas provas sempre têm um apelo para essas questões ideológicas, esses textos sempre voltados para uma questão ideológica também, e não voltado para a questão do agronegócio. Aí tem gente, claro, a gente entende que tem muitas pessoas que talvez não necessariamente se estudaram por um período muito grande de tempo para se chegar no Enem. Então a primeira informação que os caras estão recebendo, às vezes recebendo de conteúdo é durante a própria prova, né? E aí se depara com questões como essa e muitas vezes olha quantas pessoas têm fazendo o Enem ao mesmo tempo, lendo questões como essa, e o pessoal, no final das contas, pode sair dali achando que aquilo ali realmente é uma verdade, que é uma verdade absoluta, sem levar em consideração os viés ideológicos que tem num texto como aquele. Então esses são alguns dos pontos importantes que a gente tem que ressaltar, né? E essa é uma visão que se tem, não é só necessariamente de governo, mas isso já vinha se instalando, já se tem há bastante tempo, dentro da questão do próprio MEC, né? Não é uma questão de agora, desse governo necessariamente. O que a gente vê em algum certo ponto é algumas coisas intensificando, né? Aparecendo com mais frequência a respeito desses quesitos e sempre, de uma certa forma, atacando o agronegócio. Da vez que eu fiz o Enem, eu lembro que já tinha questões relacionadas a isso, voltadas ao agronegócio, né? Algumas mais até voltadas à erosão de solo, que eu me recordo agora vagamente, mas não, de certa forma, tão ideológicas como foi essa questão e pelas outras que foram levantadas aí durante o processo. Infelizmente, é a visão que hoje, dentro da educação, passa para as crianças, para os adolescentes, que o agro é o vilão da história, né? Que fala, inclusive, na questão que é o uso indiscriminado de agrotóxico, que existe a exterminação dos campesinos, né? Aliás, o termo campesino nunca foi colocado dentro do nosso meio, né? Sempre foi colocado muito como agricultor, os colonos, né? Campesino, isso é um termo de fora do país, inclusive, né? Então, são termos que a gente não precisava estar sendo utilizados. Mas, nesse tempo aí que eu estou morando em São Paulo, né? Minha filha estuda em colégio particular em São Paulo, a gente sabe do quanto que professores, mesmo nessas escolas, têm esse viés, aonde coloca o agro como grande vilão dessa história toda. Como as notícias são mal empregadas, né? E o quanto que nós, do agro, precisamos nos doar e fazer uma propaganda para mostrar a realidade dessa agricultura, né? Qual que é a realidade da agricultura? O desenvolvimento de vários municípios do interior do Brasil foram graças à agricultura. que, graças à agricultura, nós temos alimento no prato, seja pequeno, médio, grande, produtor, pode existir, né? E traz ainda, né? A novela da Globo, né? Das nove horas aí. O agricultor é matador, é dominador de terra, é uma série de coisas que não é a realidade do padrão. Existiu isso? Existe esse tipo de situação? Até existe. A gente sabe que existe. Mas quantos por cento da agricultura é essa figura que existe? Nós não temos nem 0,1% dos agricultores com isso. Então, ao invés de a gente estar indo pelo lado ruim de toda essa história, nós temos que ir pelo lado bom, do lado importante, né? E lembrar que os ditos campesinos são aquelas pessoas que saíram do meio rural porque não tinham a capacidade nem de sobreviver, muitas vezes, e foram buscar na cidade condições de vida melhor, qualidade de vida melhor. Então, não é porque não tem lugar lá no campo, é porque não tem condições de conhecimento, de sobrevivência nisso aí. Ainda existe o estigma de que ter um pedaço de terra está tudo resolvido, mas não sabe plantar um pé de alface, não sabe cultivar um pé de tomate, não sabe nem como que planta feijão, não sabe nem como se faz uma bucha, uma vassoura, e aí acaba entrando nessa lada aí. Então, realmente, infelizmente, é todo um discurso realmente ideológico que acaba acontecendo e que, infelizmente, isso acaba indo dentro da educação, que é para as crianças, para os adolescentes que hoje estão vindo para o mercado, ao invés de abrir a cabeça, começa a fechar essa cabeça, infelizmente. Eu acho que é um pouco preocupante até, vamos dizer assim, porque está pregando em uma prova científica, a princípio deveria ser técnica, trazer toda a parte de ciência, um retrocesso quase do próprio desenvolvimento científico e econômico. Porque o que a gente vai observar, que nem o Floss comentou muito bem, a questão do campesinato, cara, campesinato é as favelas rurais, basicamente, em vez de estar na favela, dentro da cidade, que está ganhando auxílio do governo, está no campo, ganhando auxílio do governo, a diferença é que consegue fazer a sua própria comida, muitas vezes. Mas quem teve a oportunidade de ir nesses locais do campo, que teria esses campesinos, vamos dizer assim, então, que são produtores menores, sem uma instrução tão boa, tão desenvolvido, sem conseguir ter uma forma de produção e venda, mas uma produção para subsistência, cara, quando chega a aposentadoria, é o ponto que eles mais ganharam dinheiro na vida, né? para ganhar um salário mínimo, digamos assim, somente, cada um, ou um só, e para ter a subsistência. Então, é um, essa questão que eles chamam, ah, trazer nos meios tradicionais e coisa, cara, os meios tradicionais são os que mais poluem, é que não vai pegar grandes áreas, mas poluem mais, tem uma eficiência menor, então tudo isso tem que ser trazido também, e tentar se entender do problema, que hoje é aquela que a gente já comentou em diversos episódios, né? Tem muita gente que acha que o leite sai da caixinha, ou que o leite achocolatado sai de vaca marrom, sabe? É uma, é um, um afastamento muito grande do que realmente acontece, e daí se criam fantasias, a gente pode dizer assim, e que é falado de um para o outro, e que não tem, não tem a necessidade de ser verdade, então é bastante preocupante isso, e a dificuldade maior que a gente tem é como a gente vai mostrar isso aí para esse pessoal, porque além disso, a colégia está ensinando essas questões, né? Então tem todo um cunho ideológico, muitas vezes ligado, com questões que não são realidades, né? Muito diferente vai pegar, e daí entra uma falha do nosso setor, que é investir em divulgação e materiais para trazer e mostrar isso. Porque, cara, tem muito de que somos responsáveis por mais de 25% do PIB nacional. Cara, como é que as empresas não estão gastando fazendo sua parte social e mostrar todo o desenvolvimento? A gente é a agricultura que mais tem mato nativo, vamos dizer assim, áreas nativas preservadas, né? E não é falado sobre isso, é muito o contrário. Então, qual que é a parte que vão começar a lidar isso aí e observar melhor, né? Tem a questão, tem a questão, né, de ver o agronegócio como se fosse uma visão romantizada da agricultura, que é o cara que vai viver praticamente por subsistência, que ele vai ter um e outro animalzinho ali para ele cuidar, vai ter uma pequena propriedade rural, né, para cultivar algumas coisas ali. E isso já é uma coisa que vinha sendo destacada de um livro que a gente já citou várias vezes aqui, né, que é aquele Novo Mundo Rural, que é do Chico Graziano e também do... Agora me fugiu o nome do outro autor, né, que escreveu os artigos junto no livro. Mas já destacava esse tipo de coisa e dessa visão ultrapassada, que isso está ligado desde os vieses não só da parte da esquerda, mas também da questão do próprio MST, de achar que a agricultura basicamente é um processo mais rudimentar, né, como eles mesmo falam, está voltando para o século XIX de como é a agricultura e é assim que eles enxergam. E é uma visão extremamente ultrapassada em relação a todas as tecnologias que a gente tem hoje para facilitar a operação no campo. A mesma forma do plantio direto, o pessoal não reconhece o quanto o plantio direto contribui para o sistema. No dia que o MST, por exemplo, fazer uma publicação parabenizando o plantio direto e o quanto ele está beneficiando todo mundo, aí vamos dizer que eles vão estar sendo razoáveis, mas isso nunca vai acontecer, porque é uma visão completamente ideológica com o objetivo apenas de atacar a forma como está sendo feito o agronegócio. Então, eles não vêm para construir, eles vêm para destruir só aquilo que já está sendo feito hoje em dia, né? Outro autor é o Zander Navarro. Isso, isso aí. Vale.